Aos 197 anos da independência do Brasil, para que possamos dar início às atividades programadas para esta manhã, nós vamos compor a frente de honra e eu convido para se posicionar aqui ao lado, excelentíssimo senhor prefeito municipal, Ivan Vicençotti. Bom dia, meu tichinho, meu tichinho. Bom dia, meu tichinho. Convido para compor a frente de honra, representando o poder legislativo da cidade, excelentíssimo preador, senhor Cristiano Francisco Fondi. Convido também para que se aproxime, para compor a frente de honra, ele representa o comando da terceira companhia da Polícia Militar de São Paulo, 19º Batalhão do Polícia Militar do Interior, Capitão Júlio César. Anunciamos e agradecemos as presenças das seguintes autoridades, secretários de governo, da administração, senhor Anderson Guidotti, da Agricultura, senhor Rosimaldo Magossi, da Assistência e Desenvolvimento Social, senhora Viviane Vicentinho, da Cultura, Edésio Lopes, secretária de Educação, professora Elane Vicençotti Boer, do Esporte e Prazer, Alexandre Chichurra, secretária de Finanças, senhora Deise Bervinde. Agradecemos também ao chefe de gabinete, Leandro Nunes, ao secretário de Meio Ambiente, Renato Malagó, secretário de Obras e Serviços, Érico Cunha Claro, e o secretário de Segurança, Trânsito e Defesa Civil, Júlio César Barros. Nós convidamos agora para que se posicionem junto aos mastros para fazer o achamento das bandeiras para a bandeira do Brasil, no março central, prefeito Ivan Vicençotti. Vai achar a bandeira do Estado de São Paulo, o capitão Júlio César, da Polícia Militar. E a bandeira do município de Artur Nogueira será achada pelo vereador Cristiano Fondi. Neste momento, a atenção de todos para o corredor principal, nós vamos receber as bandeiras que serão conduzidas pelos valorosos homens da Polícia Municipal de Artur Nogueira. Atenção de todos para o corredor principal, Neste momento, será posicionada no pavilhão central a bandeira nacional, a bandeira do Brasil. Neste momento, convidamos para que seja posicionado o pavilhão bandeirante, a bandeira do Estado de São Paulo. No fim, posicionaremos agora a bandeira do município de Artur Nogueira. Bom dia. Bom dia. Tchau. Tchau. As bandeiras já devidamente posicionadas, eu convido todos para a exposição de respeito e entonemos juntos o Hino Nacional Brasileiro. O Hino Nacional Brasileiro 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 O Hino Nacional Brasileiro